Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Michael Guedes e serei o professor responsável pela disciplina de Inteligência Artificial. Sou graduado em Ciência da Computação com mestrado em Inteligência Computacional. Também sou coordenador de um grupo de pesquisa de computação notoral onde tenho trabalhos publicados na área de inteligência, com ênfase em otimização, atuando principalmente com heurísticas e meteorísticas. A intenção dessa disciplina no contexto do curso é de fazer um estudo teórico das diversas sub-áreas e aplicabilidades que temos dentro da inteligência artificial. Em nossa sala, focaremos nossas atividades em fóruns e estudos de artigos científicos da área. Para isso, vocês devem agendar de uma ou duas horas de dedicação à nossa disciplina. No final, vocês deverão saber reconhecer que tipo de inteligência artificial melhor se aplica para cada necessidade. Porém, nós não vamos desenvolver nenhum sistema. Todo o conteúdo será apenas teórico, pois a ideia dessa disciplina é de fazer apenas uma introdução acadêmica a esta grande área da computação. Do mais, eu desejo muito sucesso a todos vocês e bons estudos!